Olá gente, aqui é Teneto Mútuo, nova versão Lioa, estou aqui ainda sem me arrumar para ir para um evento linda na terra dos bonecos gigantes e como eu falei aqui no Facebook, olha a listagem, olha o zoom menino, por favor, está adorando esse fulete, né? Cadê? Tá Então, olha, vamos agora mandar um recadinho, um beijinho especiais Então, bora mandar beijos especiais para Sócrates Bezerra, olha a blaquinha Agora está chique, né? Para não borrar meu batom Beijinho para Sócrates, que a gente fez o curso do Interagir Junto com Tony Reis, Tiago Rocha Todo o pessoal do Nordeste, foi babado e confusão do Advocacy E também beijo para Jéssica Brasil, olha, outro beijo para tu Walter Simões, vou falar os nomes Julio, olha, eu não entendo, O-W-E-N, como é que pronuncia, hein, Julio? Julio, olha, Edson Justino, olha aí, toma aí, ó Beijoca, abatou Vamos ver mais aqui, cadê? Rafaela Bezerra Edson Justino mandou Como é? Manda beijo para Ser... Para o quê? Para ser... Ah, se der, tá, tá, tá Toda a família, né? Vamos lá Douglas Lucena, Lucas Menezes e Paulo Henrique Mua, beijo Olha, beijo Josué Francisco Eu, nega, olha aí, beijo para você Isabel Carvalho Márcio Lopes, lá da Academia YesFit Márcio Sapinho Cheiro para Rinelli também Jackson Costa E Joana Gente, olha, isso aí, tá bom Vamos embora aqui, que pau linda Tem que ajeitar a Zuba Passar aqui, porque o calor tá bafão hoje, viu? Tchau Ui, palazada